Vamos puxar pra cá com dados da economia, o IBGE divulgou agora há pouquinho que o Brasil teve deflação no mês de setembro, menor do que nos meses anteriores, 0,29%, mas é o terceiro mês seguido de queda no IPCA, né? Priscila Yasbeck, chega pra cá pra contar tudo pra gente, pra nos contextualizar. Oi, Pri. Oi, bom dia, Stephanie, bom dia, Colombo, bom dia a todos que nos acompanham. Vamos lá, então. Como já era esperado, o IPCA caiu em setembro, 0,29%, mas caiu um pouco menos do que a projeção do mercado, que era de uma queda um pouquinho maior, de 0,34%. Com isso, em 12 meses, até setembro, o IPCA ficou em 7,17%, antes estava em 8,73%. O IPCA de setembro registrou a menor variação pra setembro da série histórica e também é a sequência mais intensa de quedas desde 1980. Lá em 98, também houve uma sequência de três deflações seguidas, mas dessa vez essa sequência de três quedas é mais intensa. Como também já era esperado, os combustíveis puxaram essa queda muito forte, tiveram a maior contribuição negativa pro índice de 0,41 pontos percentuais. A gasolina, por exemplo, caiu 8,33%, o etanol caiu mais de 12%, o diesel, 4,57%, e aí vale falar que em julho o que estava ajudando os preços dos combustíveis a cederem era aquele teto do ICMS. Agora são os seus ajustes que foram feitos pela Petrobras, foram duas reduções da gasolina em 16 de agosto e em 2 de setembro, e agora também teve uma redução do diesel no dia 19 de setembro e só ajudou a reduzir os preços dos combustíveis de uma forma geral. Um outro destaque positivo também, que ajudou a trazer a deflação pra baixo, foi o grupo de alimentação, que caiu 0,51%, inclusive o IBGE destaca que essa é a primeira queda no grupo de alimentos desde novembro do ano passado, e essa queda foi puxada pelo grupo de alimentação em domicílio, que é aquela alimentação que afeta mais a população de baixa renda. O leite longa vida foi destaque de queda, vinha sendo vilão, caiu 13,71%, mas isso com o fim da entre safra, com a volta das chuvas, isso ajudou o leite longa vida a cair. Mas ainda assim, também o IBGE destaca que em 12 meses o leite sobe 37%, é por isso que algumas pessoas, mesmo com essa inflação caindo pra alimentos, ainda sentem que os preços estão altos porque eles subiram muito nesse intervalo de 12 meses. Por outro lado, a gente tem os vilões também ainda da inflação, a cebola teve uma alta de 120% em 12 meses, é um dos destaques de alta por causa de problemas de produção no Nordeste, vestuário segue subindo, energia também por causa de reajustes que foram feitos em Vitória e Belém, e as passagens aéreas também continuam subindo. E aí vale fazer um comentário final dizendo que a deflação apareceu mais um mês, pelo terceiro mês seguido, mas ela vem perdendo intensidade. Então em julho os preços caíram 0,68%, em agosto 0,36% e agora 0,29%. É por isso que até recentemente o Banco Central fez um alerta de que a batalha contra a inflação não está vencida. Essa deflação vem acontecendo, até por conta dos preços do petróleo que cederam, também por medidas adotadas pelo governo, mas existe uma inflação que está muito alta no mundo todo, o preço do petróleo inclusive está voltando a subir, então não é algo que o Banco Central deixa de prestar atenção, porque a inflação mais adiante continua acima da meta nesse ano, ano que vem e 2024 também preocupando um pouco acima do centro da meta. Volto com vocês.